Hoje vamos narrar uma partida de como não jogar, que é uma coisa que muita gente sabe bem, né? Como não jogar. O pessoal adora jogar mal. Não é nem questão de jogar mal, o pessoal às vezes sabe o que tem que fazer, mas simplesmente não faz. Aqui nós temos a Nayad como Hunter, um Explorer, uma Dancer, um Prisoner e o Kid Perfumer. O Hunter já encontrei e o Prisoner e a gente já sai daqui da área. E eu sigo minha vida, né? Mas eu vou focar aqui no Prisoner, porque ele tentou jogar. Tá, ele tentou. Só que a Nayad é um Hunter que é muito chato se joga contra. Ele tá contando ela aqui. Aí ela jogou o arpão. Eu achei que ele tá caetando muito bem. Claro que eu não sou uma especialista no jogo, mas eu achei. Porque ela usou um blink muito errado. E aí ele conseguiu sair da área de novo. Olha o Kite do menino. E aí o Explorer, ele tava procurando o tesouro dele. A Dancer tinha acabado de terminar uma máquina. E eu tava aqui fazendo a minha, né? E aí a bonita que terminou a máquina, eu achando que ela ia salvar. Não, ela não vai salvar. Ela vai pra máquina do Explorer junto com o Explorer. Aí eu até falei, né? Take over the Cypher for me. Tipo, eu vou lá salvar e você fica na minha máquina. Olha que bonita ela aqui. E o outro andando em círculos, né? Eu salvei rápido porque eu não queria que passasse da meia. E deu certo, realmente não passou, né? Só que aqui ele já vai cair rápido. Não vai dar muito tempo com ela. Mas, gente, olha o Kite dele. Tá muito bom, sério. O Explorer tá pegando o outro tesouro dele. A Dancer tá indo pro... Pro mesmo lugar que ele? Não lembro pra onde ela vai. Não sei o que ela tá fazendo. E aí eu vou lá salvar o Prisner de novo. Porque ninguém vai, se eu não for. Né? E era pra gente tentar pelo menos o empate. Porque... Se não, a derrota já era certa aqui. Tentei desviar aqui da água. Eu não sabia que ela tava camperando, mas... E Humper que não campera nesse jogo, né? E ele ainda aguenta aqui um pouquinho. Achei que esse Prisner jogou muito bem. Gente, um decoder. Tá caetando. Uma naiade. Eu não sei caetar na naiade, entendeu? Então pra mim um decoder ainda mais caetar. Ela é muito legão. Eu tava aqui tentando ajudar. Tentando fazer um bodyblock. Mas ela passou de mim. Aí é que ela cai batendo, né? E ele já morre. O Explorer tá aqui numa máquina. Dancer tá aqui na outra. E aí eu vim começar aqui outra só por, né? E aí o Bonito já termina a máquina. E aí ela já terminou. Ela nem perguntou o tipo de que ia terminar. Falando, né? Mas não. Ela terminou direto. Eu vou abrir o portão. E agora o Hunter tá com a Explorer. Que tava alagando. Eu não tinha parado nisso. Ele tava alagando. A Dancer tá vindo pro portão. E aí nessa partida eu nem esperei. Eu só saí. Porque, né? Não tava muito afim. Tinha acontecido tanta coisa no partido. E foi isso. Tchau.